O que você sabe sobre a história de Joana d'Arc? Eu sou Ivan Lima e estou aqui para contar com uma mulher que atualmente é considerada santa, foi queimada viva por supostamente ser uma bruxa. Por que a gente resolveu fazer esse conteúdo? Bom, muitos dos nossos inscritos pediram para fazermos um vídeo sobre Joana d'Arc. Então, nós resolvemos realizar o desejo de alguns de vocês. Vamos lá? Joana d'Arc nasceu em 1412, em uma pequena vila chamada Dom Rémy, na França. Na verdade, existem algumas discordâncias sobre a data exata do nascimento de Joana. Até porque, nesse tempo, as pessoas não tinham o costume de contar exatamente a idade de uma pessoa. Porém, quando Joana morreu, ela declarou que tinha mais ou menos 19 anos. E isso nos leva ao ano do seu nascimento. Joana d'Arc era a caçula de quatro filhos. Ela era a filha de Jacques d'Arc, um agricultor, e de Isabelle Romet, uma artesã. A família de Joana era muito religiosa e, obviamente, isso a influenciou. Tanto que Joana frequentava a igreja sempre que podia. A vida de Joana, apesar de curta, foi marcada por eventos históricos. Na infância, por exemplo, ela vivenciou a famosa Guerra dos Cem Anos, que durou entre 1337 e 1453. Para quem não sabe, essas batalhas foram travadas pelo Reino da Inglaterra e pelo Reino da França, que disputavam a conquista da França. Bom, mas qual a influência das guerras na vida de Joana d'Arc? Não podemos negar que, quando uma criança cresce em plena guerra, isso, consequentemente, afetará quem ela irá se tornar. Como ela própria contou em seu julgamento, Joana cresceu em um ambiente onde as crianças brigavam entre si e se feriam gravemente. Segundo ela, em uma ocasião, a vila em que vivia foi incendiada. Vale também ressaltar que, nessa época, as pessoas não tinham o mesmo conceito de infância e adolescente que temos hoje. Na verdade, as crianças eram tratadas como adultas. Com isso, já dá para ter uma ideia de como foi a vida de Joana d'Arc, né? Bom, ela cresceu em uma época conturbada e cheia de eventos onde houve muito derramamento de sangue. E foi aos 13 anos de idade que Joana começou a escutar vozes do além, pela primeira vez. Além das vozes, ela também tinha visões muito estranhas. A primeira vez aconteceu quando ela estava no jardim da casa de seu pai. E, segundo Joana, ela recebeu a visita do famoso arcanjo São Miguel. Além dele, ela também se encontrou com Santa Margarida de Antioquia e com Santa Catarina de Alexandria. E não eram apenas visões e vozes. Essas figuras queriam passar uma mensagem para Joana de que ela precisava integrar o exército francês e ajudar o rei Carlos VII na luta contra os ingleses. Qualquer pessoa que presenciasse um evento como esse, sem sombra de dúvidas, acharia que estava ficando louco ou algo parecido. E, de fato, alguns médicos contemporâneos criaram as hipóteses de que Joana poderia ser epilética ou mesmo esquizofrênica. Mas, para outras pessoas, ela realmente tinha o dom de conversar com seres divinos. E, com o tempo, as visões e as vozes passaram a ser cada vez mais frequentes. Joana d'Arc passou a ter cada vez mais certeza de que esses contatos realmente se tratavam de mensagens divinas. Quando tinha 16 anos, Joana foi até uma cidade vizinha e conversou com Robert de Boudricourt, um funcionário do rei francês. Nessa conversa, Joana implorou para que ele a levasse até a corte real francesa, em Chinon. Apesar de Joana ter implorado, Boudricourt não atendeu ao pedido de Joana. Mas era insistente e continuou a visitá-lo e pedir para que a levasse até a corte. Depois de um tempo tentando, finalmente, Boudricourt atendeu o pedido de Joana. Em 1429, Boudricourt deu um cavalo a ela e a proteção dos militares para que a escoltassem no caminho. Mas, antes de partir, Joana precisava fazer algo para que ela fosse aceita no exército. Ela cortou seu cabelo bem curtinho e se vestiu como um homem, pois achava que só assim o rei poderia levá-la a sério. Depois de 11 dias viajando, Joana finalmente chegou para se encontrar com o rei. O que ninguém conseguiu descobrir até hoje foi por que o rei decidiu receber Joana. Ele era o líder máximo da França e decidiu que receberia uma adolescente que não sabia ler e que alegava ter visões divinas. E aí? Você acha que o rei acreditou em tudo que Joana tinha para falar? Ou depois que a escutou, o rei mandou matá-la? O rei Carlos VII era imprevisível. E por mais louco que possa parecer, ele a escutou. Depois que ela conversou bastante com o monarca, o rei simplesmente permitiu que ela liderasse seu exército em uma guerra sangrenta. Segundo muitos historiadores já comentaram, ninguém nunca saberá o que realmente aconteceu em Chinon. E talvez esse seja um dos maiores mistérios envolvendo Joana d'Arc. Vale ressaltar que tempos depois, quando Joana d'Arc foi capturada, ela se negou a contar o que tinha acontecido em sua conversa com o rei Carlos. Mas afirmou que ele tinha recebido um sinal e só por isso ele acreditou que a história dela era verdadeira. Existem alguns boatos que dizem que Joana conseguiu identificar o rei vestido com uma roupa simples no meio de uma multidão. E que por essa razão, ele acreditou nela. Mas essa história nunca foi confirmada. E como eu disse, são apenas boatos. Mas há um senso comum entre muitos historiadores. Naquela época, as seguidas derrotas do exército francês foram uma das razões para fazer o rei confiar em Joana. De todo jeito, Joana d'Arc foi analisada e avaliada de diversas maneiras. Ela chegou a ser interrogada por pessoas da igreja e passou até por um teste para saber se ela realmente era virgem. Depois de muita conversa e provocações, o rei Carlos permitiu que Joana d'Arc integrasse o exército. Ela recebeu tudo o que um cavaleiro poderia ter, incluído as armas, equipamentos e as vestimentas, além de alguns soldados que pudessem lutar ao seu lado. Alguns dizem que nas batalhas, Joana d'Arc era apenas uma figurante e nunca chegou a matar uma pessoa. Outros dizem que ela era uma brava guerreira. Mas o certo é que os conselhos de Joana eram escutados com atenção, já que ela supostamente recebia uma espécie de iluminação divina. Apesar das discordâncias quanto às suas participações, é fato que o exército francês se gabou do sucesso em que Joana d'Arc fez enquanto estava lutando. Por causa dos esforços de seu exército, a França conseguiu dominar a região de Orléans. O sucesso de Joana se repetiu em outras batalhas da região, o que fez ela ganhar muita moral com os franceses e, de certo modo, forneceu um tipo de incentivo para os soldados lutarem. Mas para os ingleses, Joana d'Arc não tinha nada de divino. Eles pensaram que ela era uma bruxa possuída pelo diabo, até porque pegaria a mão se eles pensassem que Deus estava do lado dos franceses. Com as seguidas vitórias de Joana, Carlos VII foi coroado e consagrado rei Aleza. Não que antes ele não fosse rei, mas é que, nesse momento, ele finalmente tinha conseguido dominar totalmente o trono francês. Ele foi coroado no dia 17 de julho de 1429, na cidade de Hems, e durante a coroação, Joana disse as seguintes palavras, Gentil rei, agora foi executada à vontade de Deus, que desejava que os cercos de Orléans fossem levantados e que você fosse trazido a Hems para receber sua sagrada consagração, mostrando que você é um rei de verdade e a quem o reino da França pertence. Na caminhada de Hems até Paris para legitimar a coroação de Carlos, o duque de Borgonha fez uma emboscada para os franceses. E, infelizmente, acabou os rendendo. Foi uma virada de mesa incrível e todo o esforço e sangue derramado por Joana tinham sido em vão. Com todos esses acontecimentos, Joana Dark já não tinha um exército forte, nem armamentos e muito menos apoio para tentar virar o jogo mais uma vez. Ainda assim, ela continuou lutando com um pequeno exército, mas de nada adiantou. No dia 23 de maio de 1430, ela foi capturada. Joana Dark foi julgada em 1431 e todas as acusações eram de ordem religiosa. Considerada bruxa, herege e possuída pelo demônio, Joana foi queimada no dia 30 de maio daquele ano. Enquanto ela era queimada viva, as pessoas a ofendiam, a chamando de bruxa, blasfema e mentirosa. Segundo conta a história, Joana Dark chamou o nome de Jesus até finalmente morrer. Mesmo sendo considerada uma bruxa, a história de Joana Dark foi revista por muitos líderes religiosos. Em 1456, o Papa Calixto III a inocentou. No século XVI, ela foi usada como símbolo pela Liga Católica contra os protestantes. e em 1803, Joana foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França por decisão do imperador Napoleão Bonaparte. Em 1909, a Igreja Católica autorizou a beatificação de Joana. E em 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento XV. Essa foi a história de uma mulher guerreira que se tornou santa séculos depois de sua morte. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.